Atenção pessoal de farmácia, e quando eu falo pessoal de farmácia, falo para todos vocês que têm emprego direto na farmácia. O balconista, o entregador, os nossos farmacêuticos, o operador de caixa, os patrões, os nossos empreendedores. Hoje nós tivemos uma vitória importante na Câmara dos Deputados. Barramos o requerimento de urgência para levar a matéria sobre medicamentos dentro de prescrição na prateleira de supermercados. Nós sabemos os malefícios que isso vai causar. Apesar de eu estar no progressista, se o partido orientou sim, mas eu votei de acordo com a minha convicção em defesa dos milhares de empregos desse país no segmento de farmácia. Então eu quero dizer para vocês que o projeto vai ter que tramitar normalmente, de forma regular, pelas comissões na Câmara dos Deputados. E nós vamos continuar ombriado com vocês, discutindo essa matéria que é tão cara, tão importante ao segmento.